Eu faço uma pesquisa em um jornal internacional, e aí tá ali, por exemplo, vou fazer uma pergunta no The New York Times, estamos chiques aqui. Eu ia fazer uma pesquisa lá no The New York Times, e aí eu preciso, o texto é todo em inglês, né? E aí eu não sei ler em inglês. Como que eu faço pra ler esse texto em inglês? Como que eu faço pra traduzir uma página em outro idioma? Gente, muito simples. Primeira coisa, você tem que usar o aplicativo do Google Chrome, que é o navegador que a gente usa no celular. Então você vai abrir aqui o aplicativo Chrome. Então, na letra C, aqui está, né? Aqui, ó, aplicativo Chrome, certo? Esse aplicativo aqui, ó. Aí você vai dar um toque nesse aplicativo, e aí, ó, deixa eu abrir uma nova guia. Aqui você vai fazer a sua pesquisa, tá? Aqui você vai fazer a sua pesquisa. Aí você vai pesquisar aqui em cima, né? Vamos fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, é... The New York Times. The New York Times. E vou fazer a pesquisa aqui embaixo, né? E aí vai pra cair diretamente no site do New York Times, né? E aí você vai apertar aqui em cima pra ver. Só que, olha só, é tudo em inglês. Tem o negócio do Trump aqui, negotiations, Biden, sei lá o quê, tá vendo? Vários e vários, né? Sites, vários artigos aqui em inglês. Como que eu faço pra traduzir isso? Muito simples. Lá em cima, você vai apertar nas três bolinhas. E depois, você vai apertar para traduzir. Aqui, ó, traduzir. Dá um toque. E ele vai traduzir automaticamente o texto do site em português. Tá vendo? Beleza? Agora dá pra ler, ó. Donald Trump, por exemplo, Biden, é um selo o quê, selo o quê, tá vendo? Agora dá pra ler, ó. Negociadores chegam ao Cairo enquanto Israel toma passagem de Rafá, tá vendo? Então, você tem aqui, basicamente, o site totalmente traduzido. Assim ficou fácil, né? Muito fácil. Então, vamos lá, de novo, ó. Você entrou no site pelo navegador. E aí, você vai apertar nas três bolinhas. Vai subir a tela e vai apertar aqui em traduzir. E automaticamente, já vai traduzir para português. Ah, Bruno, funciona pra site espanhol também? Funciona pra todo tipo. Funciona pra site chinês, por exemplo? Funciona. Eu não sei nem pesquisar um site aqui de outro idioma. Vamos perguntar aqui, ó. Jornal... Aí, eu já tô pesquisando em português, né? Alguém sabe algum site estrangeiro aí, ó? Por exemplo, russo. Sei lá, ó. Jornal... Site... Russo. Vamos ver se a gente acha. Vamos traduzir russo aqui, ó. Vamos ver esse. Isso aqui é russo, eu acho. Aqui, ó. Vamos abrir esse site. Abrir. Aqui, ó. Abrimos um site... Ó, não tá dando pra ler, né? Abrimos um site totalmente russo, tá vendo? Alguém tá conseguindo entender alguma coisa aqui ou não? Quando você abre um site assim, ó... Alguém percebeu que apareceu aqui em cima o aviso? Você quer traduzir? Tá vendo? Ó, o site russo. Eu não tô entendendo nada. Bulhufas aqui, ó. Como que traduz? A gente aperta lá em cima nas três bolinhas. Vamos aqui embaixo. Traduzir. Agora dá pra entender aqui, ó. Agora estamos entendendo, tá vendo? Algumas coisas, né? Pintando os ovos para a Páscoa com a Raul, novo jeito, novo jeito muito lindo, tá vendo? Enfim, vocês entenderam como fazer. É só entrar no site, três bolinhas lá em cima e depois traduzir. E aí, pra você ter esse recurso, você abre onde? Pelo aplicativo do Google Chrome, que é o navegador. Hára Syndrome G luego! Háraво, arrows! Hára Graham, exemplo. E aí, como se Cornetizou. E aí, como se tem tudo? E aí, como se até Katie chegou lá... E aí, como se sente...